É muito importante não instalar nada que bote vírus no celular. Né, Davi? O celular da mãe dele tá todo cagalhoado de vírus. Vamos lá. Ah, eu já tô aqui com você. Que bom. Menos mal. Oi? Vai me ajudar a matar o ciborgue também? Pô, o ciborgue é difícil, cara. Difícil? Difícil. Sai daí, sai daí, sai daí que ele voa pra aí, ó. Pronto. Ah, eu matei. É, não dá pra fazer isso não. Eu tinha que ter que continuar a socar ele. Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Vai que ele não mormorreu de novo também. Calma aí, Davi. Tem que ver, eu tenho que ver alguma coisa que eu não mate eles. Sabe, sabe? Sabe? Tô carregado. O que é? O que é? É, o cara tá pedindo muito bem uma fruta, eu te mostraria. Ó, dá uma fruta, ele matou. Agora vem aqui e mata esse cara aqui, ó. É malucão, não é? É. É as pessoas ruins e tóxicas do Blocks Fruits. Vem cá, filho, rapidão pra matar aqui. Não, não é só o Blocks Fruits, só pensa em matar os outros, porque os outros é mais fraco. Viu? Esse cara, esse cara. Eu não tô muito afim de fazer uma operação pra poder tirar o Siso, não. Vem, corre aqui. Mete o especial aqui. Isso, meu filho, muito bom. Então, só pra vir pra cá. Não fica atrás de mim, não. Porque se ele soltar um especial, vai te cortar. Fica mais pro lado. Vai, tenta atacar agora. Vai lá. Pois é, que droga, hein. Só vim, aproveita que ele tá com pouco sangue. Corre pra cá. Eu sei que quis me farmar aqui, cara. Eu acho mais prático você farmar na ilha do seu level. Foi onde eu evoluí muito mais rápido. Farmando nas ilhas do meu level. Sim, exatamente, ô MBR. Eu acho que tudo que nasce na gente não é por acaso, sabe? As coisas, elas nascem na gente pra poder ficar na gente. Cabe a gente se adaptar a essas coisas. Vai, bate nele. Caralho. É. Vem. Tá. Vai, só usar. Vai lá. Esse é fraco, porra. Fica que usar um golpe forte, cara. Meu pai disse que esses dentes quebram muito fácil. Porra. Os meus estão aqui até hoje. Nunca quebraram, não, mano. É, vem logo, vem logo pra cá. Tá na alma. Próximo golpe tu vai matar ele. É, eu nunca tive problema de quebrar esses dentes, não. O que pode ter acontecido com seu pai, sabe o que que é o MBR? De repente ele tinha algum problema de cálcio e isso fez com que os dentes, né, o desciso dele quebrassem. Isso pode acontecer, não é impossível não, entendeu? Ah, eu matei o cara com um golpe só, Davi. Fala mal, calma aí. Exatamente, dentro do espelho. Não, mas até hoje a gente come carne curta, porra. Vem, filho. Vai, bate nele. Bote ou saí da ilha. Como? Ih, vai morrer na água. Não, do nada não, cara. Alguma coisa você fez pra sair daqui, ó. Vem logo, então, corre. Dei mais uma espadadinha nele aqui pra ele não recuperar o sangue. Carniça? Não, mano. Ninguém aqui come carniça não, cara. Corrida mortal. Corrida mortal. Calma aí, não, Davi. Vai matar o cara, mano. Fica aí perto aí, que eu vou te dar um pouco lá pra tu pegar ele. Não vai ser muito... Não, tu vai ser muito na vida. Vem, tá na vida, né? Pô, mesmo assim... Você tem que bater e sair, porque ele vai revidar se ele não morrer, cara. Bate e já vai andando pro lado. Não, cara. Ninguém... O humano não se alimenta de carniça, não, ô, MBR. Isso aí nunca aconteceu, não, cara. O corpo da gente não é adaptado pra comer isso, não, mano. O ser humano comia, hein? Entranha. Carniça, não. Não. Aí comia entranhas, né? Que eram as partes macias. E aí sim, depois passou por... Passou pras carnes assadas. Vem, Davião. Morreu. Vai, Davião. Morreu? Não. Sobe aí pra bater direito, cara. Vai recuperar a vida, meu filho. Isso. Não dos novos? Como assim não dos novos? Não posso. Vai matar ele. Não dá pra eu dar dois golpes nesses NPCs, não, que eles morrem. E dependendo do golpe, eu morre com um golpe só. Calma aí. Não bate agora, não. Vem, bate agora. Isso. Pega lá a missão de novo, lá. Tá. A missão, pô. A missão, pô. Tá pegando a missão, não? Não. Tem que pegar, cara. Não dá. Ah, é? Você não pode pegar a missão aqui, né? Pô, o ruim é que tu não vai ganhar dinheiro, cara. Tu precisa de dinheiro. É por isso que eu falo que você tem que evoluir na tua ilha. Porque aí tu vai ganhando dinheiro conforme você vai evoluindo de missão. Tá, qual é a tua ilha? Me leva lá, então. Você tem que pegar a missão pra você ganhar dinheiro, cara. Porra, eu tô tirando dinheiro. E aí, porra. Porra, aí é sacanagem. Eu não sei chegar lá, cara. Você tinha que ir com o barco, porra. Me levar. Me dá aqui, solta. Pô, tu podia pegar o barco e me levar pra lá, cara. É sério, quem precisa de ajuda é ele. Ele podia, pelo menos, colaborar comigo. Se eu não sei aonde fica, ele podia... Ele podia, pelo menos, pegar o barco e me dar uma carona até essa ilha do inferno aí, né? Reclamou pra caramba por ajuda e agora ele mesmo não quer colaborar pra poder eu ajudar ele. Beleza, MBR, volta aí, cara. Vai lá e resolve tuas paradas aí. Volta pra cá. Pô, já são 8 horas e 1 minuto. Davizote. Davizoteco. Tá dando pra ver a minha luz? Não. Não, você viu a minha luz aí? Não. Vou tentar te mostrar de novo. Agora eu vi, ó. Vi sim. Tá dando pra ver a minha luz, tá? Tá, tudo bem. Um desses. Um dessa parte. Uhum. Que tá na parte que eu citaria. Eu preferi quando eu era canoa. Pegou a missão já? Ainda não. Vou pegar lá na frente. Tá? Vamos lá então pra tu pegar a missão. Precisa de dar o soco, tá? Tá. Pega o baú aqui, ó. Pra pegar dinheiro. Pai. Eu brinco a pacote até pro... Pra mim ar da luz. Eu acho que tem quatro golpes e eu não mato um. É assim mesmo, meu filho. Não é? É assim mesmo. Quatro ou cinco golpes. Pode perder. É, já. Não é esses aqui não, Davi? Não é esse. Não tem quatro aqui, ó. Não é esse não. Não é esse não? Esse é bandit. Bandido. Ah, entendi. Tá bom então. Qual é o... O oficial é aquele que eu digo. De que você não pega o bandido? Porque o bandido... Porque o oficial não dá mais dinheiro. Sabia? Ah, tá. O oficial tá numa rachada. Tipo, o bandido era tipo, né? Eu... É, mas pra aquele ali, você é a Lugia. Você não leva dano. Pra esse aqui, você é leva. Não, olha. Ó. Não levo, ó. Não leva não. Ó, você tá fazendo da ver? Então, por que você não tá farmando aqui, cara? Mãe, deixa eu tirar o sangue deles primeiro. Tá. Vai. Faltam quantos pra poder pegar na próxima missão? 4 e 6. Então, faltam dois. Espera de dropar, a gente mata mais dois. Calma aí, moço. Só um instantinho. Tá rapidão. 20. Vai, mata ele, né? Isso, devisão. Boa. Vai lá, pega a missão lá de novo. Pega o baú aqui pra pegar dinheiro, cara. Pega o baú aqui pra pegar dinheiro, cara. Na ponte. Aqui. Enquanto isso, eu vou juntar os bonecos pra você matar de novo. Pô, tu já pegou a missão? Vai lá pegar a missão, cara. É porque você já quer que ele vá dormir. Então, ele tem que fazer as coisas rápido, moço. Ai, ai. O Caioba teve aí, ô MBR. Caioba teve aí, tava jogando Block Fruits. Teve que sair da live rapidão pra poder ajudar o pai e a mãe dele que chegaram do mercado e disse que já voltava. Não, tu vai evitar todo mundo fraco. Um golpe aqui, tu vai matar todo mundo. É, porque ao invés de você dar 3, 4 golpes pra matar, tu dá um golpe só e mata todo mundo, meu filho. Tá enrolado, hein? Tá enrolado, hein? É... Sabia não. Vem, bate. Pronto. Vai pegar mais missão, né? Já matou 6, não matou? E é um, não morreu ou não, foi parar lá em cima do prédio. Bate nele. Isso. Então, isso aí, vai pegar mais missão. Pronto, todo mundo vermelhinho. É só chegar aqui e dar um especial com a tua fruta aqui, ó. Valeu? Valeu. Boa, garoto. Um não morreu. Um tá aqui em cima de novo, ó. Mata ele. Isso. Agora, espera que eu vou juntar os caras pra poder atuar o XP. Calma, fica calmo. Fica calmo, amor! É duro aqui, ó. Bora, bota logo aí, brother. Vai, matei. Vai lá, que eu vou juntar a galera de novo pra tua. Tem qual level tu, já? 89, quase 8. Pô, tá no level maneiro. Olha. Pô, vai no 90. É, tá no level da hora, né? É. Pai, você sabe que o level de bloqueio ainda é do gelo? Não. 90. Ah, é? A gente já vai fazer parte de 30 do gelo. Mas aí a gente farmou outro dia, porque por enquanto, sabe que é tua mãe até que você vai dormir, ó. Olha, tá todo mundo zoado aqui. Só que eu vim bater em geral. Ah, eu matei um dos caras sem querer. Boa, garoto. Isso aí, ó. Não, tá suave. O que, ó? Não, não tem como. Você teria que ser amigo pra eu poder não causar dano em mim. Mas é porque por enquanto eu ainda sou um pouquinho mais forte do que você. Mesmo você me causando dano, você ainda não consegue ter força pra me matar, entendeu? É igual eu. Eu, eu é que tenho que tomar cuidado pra eu não te bater. Boa, já vai lá. Ah, ainda falta pra completar a missão, né? Calma, cara. Pega lá a missão. Falta dois pra terminar a missão? Não, pode. Tá, vai lá com ela. Eu achava que a gente ia farmar a ilha do gelo outro dia. Pelo menos deu pra ajudar ele um pouquinho. Fiquei feliz por isso. Dez minutos. Na ilha do gelo. Então, vamos lá pra ilha do gelo. Tá, pode ir. Eu também. É por isso que você tem que vir aqui no meu barco. Vem aqui no meu barco. Sobe aqui, ó. Que aí nós dois vamos achar junto. Sobe aqui no meu barco. Porra, tu tá indo embora, cara. Sobe aqui no meu barco, cara. É mesmo. Então, vem pra cá. Então, agora você vai fazer isso aqui, ó. Ele tá bugado. O meu gatinho bugou. Porra, então não vai dar pra gente descobrir onde fica. Que aí eu ia me basear na tua bússola pra poder ir. Eu sei. Você entendeu? Não é? Quanto custa essa renda dessa vez? Como aí, ó. É. É. 260,906 mopes. Muito caro, não é? É. Por quê? Então, se eu te matar, eu vou ter sorte. Porque? Ah. Só tenho... 180 mil. Então, eu vou ter 300 mil, sabia? Ah, é. Olha. Queria. Olha. Viu? Ó. Entendi, ó. Bom. Só que isso daí é de reputação, né? Isso aí não é de dinheiro do jogo. Então, ó. Recuperação é de tripulação. Sim, meu filho. Mas isso daí não é dinheiro, não. Não. É de reputação. É. É só pra poder te fazer ficar caçado e as pessoas te caçarem. Porque tem gente que joga Blocks Fruit só como caçador de pirata. É tipo Zoro. A reputação é essa palavra que tá aqui em cima, tá vendo? Mano, no momento a minha reputação deu uma leve aumentada. Tá em 26. Porque um maluco me matou e eu tinha caído pra 25. E aí, Caramel? Tranquilidade, mané. Como é que você tá? Noite? Como é que você tá, moleque? Tá sumido, cara. O que aconteceu contigo? Ai, meu amor. Opa, eu ia te fazer merda, cara. Não, o Noite não. O Noite tem o quê? Uns dois meses que eu não venho aqui na live, mano. Fácil. Você faz um dia. Tá sumido não, Noite? Apareceu hoje e nem me deu um oi, pô. Você tá falando comigo agora? Ai, calma. Noite, Noite. Olha o que eu tô fazendo. Oi. Deixa eu passar um segundo lá, porque eu sei que ela vai ficar perto da ilha de pirata, você viria. Você tava aqui agora há pouco? Oi, Davi. Eu sei que ia sair da ilha de então ficar perto da ilha de pirata. Davi, tu não sabe onde fica a ilha nenhuma aqui. Tu é igualzinho a mim. Tu é perdido nas paradas. Eu não sei, eu não sei e tem uma excelente justificativa. Eu nunca fui pra ilha nenhuma. Sempre me levaram pra todas as ilhas. Agora é que eu tô indo nas ilhas pra descobrir onde fica cada uma pra te ajudar. Mas eu tenho uma excelente justificativa pra isso. Minha maconha, eu tô chegando nem um pouco pra cá. Você tá duro hoje? Ué, cara, tá sempre duro, mano. Só tu querer. Vamos ali naquele blocão ali grandão ver se é por ali. Parece, né? Eu me baseei no bloco. Porque a ilha do gelo, eu sei que ela é um blocão grandão, assim. E aí, o que vocês mandam de bom pra mim, cara? Como é que foi o dia de vocês? Como é que eu tô vendo? Como é que foi a tarde de vocês? Pois é, a bússola do Davi tá bugada. Eu queria me basear pela bússola dele mesmo. Mas a bússola dele tá bugada. Aí eu tive que ir no Tato, tá ligado? Desbravando os cinco mares aqui do One Piece. A gente tem que achar o maluco do Spawpoint. Acho que fica aqui em cima, Davizão. Pega o baú aqui embaixo. Primeiro. Missão. Loja. É, aqueles são mais fortinhos. Onde que é o cara do Spawno? Cadê? Tá em algum lugar esse maluco, Davi? Vamos ver lá embaixo. Aqui embaixo, ó. Set Home Point. É, só sair e entrar, mas o negócio é que ele já tá em cima da hora de ir dormir. Então ele não pode perder muito tempo, tá ligado? Fez aí a parada? Vem aqui, ó. Vem cá. Onde eu tô indo. Tá vindo comigo? Ó, velho. O tipo não é vindo. Vê se ele consegue entrar aqui, ó. Pega esse baú ali em cima ali que é dinheiro também. Pega lá. Vem aqui na loja aqui, ó. Clica aí na loja aí, ó. Porra, tá difícil de clicar. Vamos ver. Aqui, ó. Air Jump. Aura. Passo Instantâneo. Passo Instantâneo eu acho que é... Vê aí. O teste tentando. É, vê aí e... Vê aí e... O que que você pode comprar. O que que você pode aprender. Se você tem dinheiro. Isso eu tenho, não é? O... Air Jump, não é? Que é 10 mil e eu tenho... Mas você consegue pular várias vezes e é assim... Até acabar a parada. Olha, olha, olha. Olha. Sim, exatamente, cara. Mas tu já viu os meus status como é que são? Minha defesa é fraquinha. Conseguiu, filho? Sempre tem. Aurel, filho. Eu não sei. Eu só sei que tem que comprar essas porra aqui. Eu já tenho essas habilidades todinha aí. É só você comprar aí também se você tiver dinheiro pra comprar. Ele tá dizendo que teleporta. Passa o instantâneo e o outro só teleporta. A Aura é um negócio preto. Legal. Que negócio preto? É essa mão preta que eu tenho aqui? Deve ser. Eu lembro que aqui compra alguma coisa importante pro jogo. Por isso que eu trouxe ele. É isso mesmo, é o Haki. É exatamente essa mão preta aqui, ó. Isso aqui aumenta o dano do seu personagem. Seja de fruta, corpo a corpo. Aumenta o dano de tudo. Comprou o Haki? Olha. Eu comprei isso, ó. Pô, tu comprou o Haki não? Então ativa ele aí, pô. O braço preto. Eu não sei. Não. O meu bagulho aqui é aqui, ó. Abaixo. Tá vendo? Como é que ativa o Haki no celular? Alguém sabe? Tem que ver como é que faz. Eu não faço ideia. Morreu. Tá na tela aqui, né? Não tem nada. Ah, tá aqui, ó. Então, tenta acionar aí. Tá na hora dele dormir já? É, tem uma parada na tela dele escrito Aura. Eita, foi mal, filho. Ah, não tava não? Então, eu matei o maluco. Não era você, ó. Não, eu matei você mesmo, porra. Ah, não. Eu matei esse maluco ali, ó. Caramba, eu matei o cara sem querer. Eu não falei, então, são long. Tu pegou a missão, Davi? Claro, sempre tem que pegar a missão, meu filho, pra poder ganhar o dinheiro. Missão, missão. É, isso aí, ó. Tá bom, vem cá. Pô, os bandidos da neve aqui, não dá pra poder usar... É... Nenhum golpe de fruta contra eles, não. Um dos mais fracos que eu usei, matou num golpe só. Pô, o cara vem mesmo pra armar a parada, cara. Cara, eu tô coisando aqui pra tu, mano. Ai, ela fica preta, viu? Você pegou os bonecos de neve? É, o bandido. O meu bandido. Ah, tá. Olha, pai, olha. A minha lana ficou preta. Sim, filho. Fica legal. É, por causa do haki. É. Qualquer lana que você esteja usando fica preta. Tá aqui, meu sabre. Também, como é que ele vem cá, aqui, ó. Sim, filho. Tetris no Red Mod? Como assim? Eu não conheço esse tal de Tetris do Red Mod. Tetris eu conheço. Não, não é da cobrinha, não. Ela, Davi, mete porrada, Davi. Atira vira Ah o cara ta jogando o tetris no modo hard Entendi É não é, tem que ser Aqui Davi, então pega aqui ó Vá lá Boa, passou de nível com o dinheirinho né Então vá lá agora, vai Eu desistar no lé, não sei Lé, não sei não No momento não Tem que dizer não Não Então ta Olha lá Pati non tonho Não, não, não Não erro não Não erro não Pô, usa especial, cara! Cara, não usa especial não! E a Raquel? A Raquel tá de Raquel, tá levando o top lá pro malucão. Aqui deve ver! Cara aqui ó, zoado já! Vem cá! Isso! Falta quanto? Falta... Dois! Porra, sério isso tudo? Seis, sete, dois... Então, mata o cara aqui, vem cá, Davi! Aqui, cara! Pronto! Já acabou? Boa! 97k! Aqui ó, já peguei do hormônio aqui! Qual o level? Percebi sim, cara! É o MBR! Eu não sabia que o Noite era o MBR não! Eu percebi! Jogar no Xbox é muito bom, caramelo, de verdade! Eita! Eita! O Ate! O Ate! Meu Deus! Acontece! É! É! Eu já vou lembrar que tá na minha mãe! Pra lá! Eu vou lembrar que o Devian! Olha o que tá farmando aqui ó! Farma pra lá com o Devian! Já tem qual level, Devian! Tá, mas tá na hora de dormir, né? Aí, cara! O cara atrás de tu aqui, Davi! Vem pra cá onde eu tô farmando, cara! Pra te ajudar, porra! Tu tá em cima dos outros aí, roubando o... O bagulho dos outros, cara! Feião! Tá bom! Vai botar o passe instantâneo, cara! Vai botar o passe instantâneo? Então vamo lá! Aí depois tu vai dormir, ó! Vem! Tô juntando um dinheiro pra poder comprar PS5! Será que vale a pena? Eu acho que vale a pena! Olha, com sinceridade, ô... Caramelo! Eu prefiro... Eu prefiro o Xbox do que qualquer... Do que qualquer outro console! Entre ter um Xbox, ter um... 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 Playstation... Eu prefiro o Xbox! Mas aí é de gosto, cara! Vamo dizer que você gosta muito de The Last of Us! Você só vai jogar eles se você tiver o Playstation, tá ligado? Agora, se você gosta de... Se você vai pensar em comprar Playstation pra poder jogar, sei lá... Jogar Fortnite, jogar Roblox, jogar esses jogos que tem no Xbox... Eu acho que vale mais a pena você investir o dinheiro pra comprar o 7X! Tá mais em conta do que o PS5 e vai te entregar mais! Que isso? Que isso? Que isso? Que caso? Que caso? Que caso? Eu não sei! Esse aqui é cor, cara... É só o cosmético! Esquece! É só o cosmético! Valeu então, filho! Boa noite! Dorme com Deus! O papel de sal te abençoe! Tudo de bom pra você, tá? Amanhã a gente se vê e se fala novamente! Tá bom, meu filho?